Ele é preto! Nossa, é muito fedido! Este é o famoso kit de cama BBB. Bonito, barato e uma bosta. Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Sarah Gontijo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se prepara, mulher. Toma! Este era um vídeo que eu não ia gravar, gente. Mas eu estava esperando ansiosamente por esta encomenda aqui, tá bom? E como já teve vídeo aí, ó, transformando e tal, então vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu já abrir aqui, fazer um unboxing, né, porque eu não abri ainda. Correio só chegou hoje e eu nem aguentei. Eu comprei um jogo pra cama, assim, ó, todo preto. Tá, Sarah, mas e aí? O que vai ter de diferente? Porque eu vou mostrar depois pra vocês também como que eu vou lavar ele e depois que ele estiver seco, como que ele vai ficar na cama, tá? Mas, já que estamos aqui falando dessas peças, então vamos meio que fazer uma resenha, né? Primeiro, vamos começar com o que é este produtinho aqui, gente. É um kit, kit aconchego casa dona casal com seis peças. Vem, um aconchego, que pra mim é um edredom, dois portas travesseiros, um lençol com elástico e duas fronhas. É tecido 100% poliéster, ou seja, não é desmiô, né? Eu peguei, não é um senhor. Não sei, não entendo sobre tecido. Ele é desta marca aqui, é casa dona, inodoro, sem cheiro ou perfume, contra traça e antimofo, perfeito, né? Não alérgico, mas não é porque não é alérgico que você não tem que lavar quando tu comprar, beleza? É, tá bom. Gente, falar agora sobre valor, né? Foi 160? O valor foi 160 reais com o frete. Foi comprado na Dafit, vou deixar o print aqui pra vocês, tá? Dá até pra ver aí o preço sem o frete. E, gente, ele é preto! Óbvio. É óbvio que ele é preto, é o medo de encostar a cara aqui e a minha cara ficar aqui, né? Nossa, gente, inodoro... Não. Vamos começar por aqui já. Falar que é sem cheiro? Nossa, é muito fedido! Muito fedido, cheiro muito forte. Nossa! Aqui está falando inodoro, sem cheiro ou perfume. Mas o cheiro é muito, muito forte. Olha, temos aqui... É... Isso aqui, pelo jeito, são os porta-travesseiros. Esses aqui são as fronhas. Ó, eu vejo com um leve sujinho aqui, ó. Conseguem ver? É preto, né? Dá pra ver tudo. Nossa, o cheiro é muito forte, gente. Cheiro muito químico, sabe? Por isso que eu vou mostrar pra vocês o jeito aqui que eu vou lavar. Esse é o lençol, né? De elástico. Como vocês podem ver. Não sei se vai ser confortável, né? Dormir nesse tecido. Mas, enfim. E aqui temos o edredom barra aconchego que está escrito aqui. Ih, gente... Nossa, dá pra fazer até fundo de vídeo, ó. Pretaço. Enfim. Esses são os produtos. Forte, sem cheiro, hein? Nossa, é muito forte. E está falando aqui que é inodoro, sem cheiro. Uma coisa que eu indico pra quando vocês comprarem qualquer peça. Seja roupa, seja enxoval, qualquer coisa. É olhar as instruções de lavagem, tá bom? Eu vou olhar aqui certinho. Pelo jeito que fala que não pode... Eu não sei se isso daqui quer dizer que não vai na máquina. Mas se não vai na máquina, vai aonde? Então, enfim. Vamos deixar pra lá. Vamos ver isso aqui, não. Eu vou voltar amanhã. Porque agora são meia-noite aqui, praticamente. Então, eu vou voltar amanhã pra gente poder lavar, tá bom? E eu vou voltar sem essa carinha linda aqui. Vou voltar, vou lavar. E a gente vai colocar na cama, beleza? Mas pra vocês, eu vou voltar em 3, 2, 1... Voltei aqui no dia seguinte, né? Pra gente poder lavar esse edredom. Porque eu estou louca pra poder usar, né? Forrar minha cama ali. Eles estão aqui do meu ladinho. E, gente, eu fui pesquisar pra ver como lavar essas coisas aqui novas, né? Como lavar lençol, edredom novo. E meio que se resume em duas lavagens. A primeira, a gente vai colocar um pouco de bicarbonato pra bater junto com a água. E na hora de enxaguar, colocar um pouco de vinagre, tá? E aí, depois que fizer essa lavagem, a gente volta com uma lavagem normal. Eu vou usar um sabão líquido mesmo e um amaciante pra ficar cheirosinho. Coloquei aqui, mais ou menos, umas duas colheres bem cheias de bicarbonato, tá? Minha máquina fica aqui fora no sol, então é bem complicado. Já vou colocar as coisas aqui. Na verdade mesmo, nem vai caber direito, né, gente? Mas fazer o quê? É o que temos, né? E essa máquina é de 12 quilos. Como vocês podem ver, já ficou bem cheio, tá bom? Nossa, mas olha que lindo. Tomara que saia aquele cheiro forte. Terminou aqui, agora eu vou colocar um copo de vinagre. Esse que é vinagre de álcool mesmo, tá? E vou... e vai enxaguar, tá? Com o vinagre. Aí depois a gente vai voltar e lavar normal com sabão líquido e amaciante normal. Gente, já se passou um tempo, inclusive, eu até arrumei o meu cabelo aqui. Tava gravando o vídeo pra vocês, né, aqui pro nosso VEDA. Mas eu acho que já está seco, né? Eu não mostrei pra vocês, mas depois eu coloquei o sabão líquido e amaciante. Depois fez todo o processo lá da lavagem. Eu não deixei centrifugar novamente. Eu estendi molhada mesmo. Pra não ficar tão amassado, sabe? Então vamos lá tirar, porque eu acho que já tá seco. Olha aqui pra vocês verem. Olha o varal, aqui e tal. As fronhas e tudo. E aqui está o edredom. Parece que ficou cheirosinho. Vou tirar aqui agora. Olha ali pra vocês verem. Coloquei ali no sofá. E agora eu já vou tirar o outro que tá aqui na cama pra eu poder forrar. Pra vocês verem, gente. Tô doida pra ver como é que vai ficar. Gente, eu tô forrando aqui e percebendo algumas coisas assim, que não é nem que era de se esperar, né? Mas enfim, quando eu vi que o material era poliéster, eu já imaginava que não seria muito bom, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Pode piorar, né? No caso, se ficar centrifugando. Como eu falei pra vocês, nem centrifuguei. Não enxágue pra não piorar. Mas eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha aqui pra... Tá vendo? Como se tivesse... Aqui tá mais fininho. Como se tivesse faltando um pouco de, sei lá, fibra ali. Esse porta negócio aqui também. Se você vê, ó, de longe, nem percebe. Mas quando vem bem pertinho, dá pra ver isso aqui. Agora as fronhas não. As fronhas vieram bem boas. Terminei de arrumar aqui, gente. Tentei arrumar o mais bonitinho possível. Mas... Tá bem complicadinho, né? Como esse vídeo também é uma resenha. Podemos falar aqui sobre pontos positivos e negativos, né? Ponto positivo, o preço é bom. Porque são seis peças. Vem o edredom, vem o lençol. Dois porta-travesseiros e duas fronhas. Por 160 reais com frete. Então é um preço bom. É, é um preço bom. Sim, entendeu? Por ser preto também. Porque a gente quase não vê preto. Mas, gente, por ser poliéster e tal. E o acabamento também não é bom. Não é só questão do material. A costura. Então, assim, é bonito. É barato. Mas não presta. É, no caso, pra quem quer ter um preto mesmo, entendeu? Mas... Não é uma coisa que vai durar por muito tempo, sabe? A não ser que você quase não use e não fique lavando. Vou mostrar alguns detalhes aqui pra vocês. Eu nem quis inventar de passar. Porque eu até peguei o vaporizador ali. Comecei a passar aqui. Pode ver que tá até mais retinho aqui. Mas... Melhor evitar a fadiga, né? Por isso que ele tá bem amassadinho aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui o lençol está por baixo. Como vocês podem ver, dá pra ver o colchão. Tá vendo? Ele é fino. Aí, aqui, parece que tem um tipo de... Deixa eu tentar mostrar. Ó. Tá vendo aqui? Parece que tem, tipo, uma espuminha dentro. Mas aí, como a espuminha não é toda, fica aqui, ó. Aqui tem só tecido. Aqui tá um bolinho. Aí não dá pra arrumar certinho, sabe? Eu poderia trocar? Poderia. Porém, isso não é questão só de ter vindo com defeito e tal. É questão de material mesmo. E, então, assim, não vai adiantar. Eles podem me mandar outro que vai vir assim também. Mas, enfim. É isso, gente. Me conta aqui o que vocês acharam. Vocês acham que compensa só pela vontade, assim, de ter um jogo desse aqui preto? Me conte, que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma proposta de vídeo bem diferente, né? Porque, tipo, eu peguei um produto aqui. Peguei um lençol. Fiz uma resenha. Testei. Ensinei a lavar. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo. Tá tendo vídeo todos os dias. Então, não perca. Um beijo. E até o próximo vídeo. Minha cama toda preta agora.